Vocês sabiam que existe uma ferramenta do próprio Google que permite gerar imagens usando inteligência artificial sem que você tenha que pagar nada por isso? Não, né? Então, antes de mostrar pra vocês como funciona esse aplicativo escondido, já deixa aquele seu like bacana e se você gosta do trabalho que eu faço aqui, clique no botão Seja Membro, porque aí, além de ajudar, você também pode participar de sorteios exclusivos. Combinado? Então, bora pro vídeo. Mas antes eu quero falar com vocês sobre a jornada inteligência artificial da Hashtag. Já reparou que não se fala em outra coisa nas empresas além de A? E se eu te dissesse que você pode aprender tudo sobre isso em apenas uma semana? É isso mesmo. Nesse curso gratuito, você vai ver as principais inteligências artificiais do mercado. Você vai aprender a ser muito mais produtivo e virar uma referência na sua empresa, usando ferramentas poderosas como o Chat EPT, o Copilot, Bardeen, Gama e muito mais. Você vai aprender a colocar a inteligência artificial pra fazer as tarefas repetitivas complexas e ter mais tempo livre pra focar nas tarefas mais importantes que vão fazer você se destacar na sua empresa. Esse curso é prático, direto ao ponto e não requer conhecimento prévio de A e não vai ter nada de programação. E você vai sair na frente porque vai aprender a usar de forma certa as melhores tecnologias, enquanto a grande maioria das pessoas não sabe usá-las de verdade no seu dia a dia de trabalho. Então, se você quer dominar as melhores tecnologias de A do mercado e conseguir crescer na sua carreira, vai rolar essa Jornada Inteligência Artificial da Hashtag dos dias 15 a 18 de julho e você pode participar independente do seu conhecimento atual. Só precisa garantir uma vaga lá no site oficial. É só clicar no link na descrição desse vídeo ou escanear o QR Code que tá aparecendo aqui na tela. Então corra e aproveite! Bom pessoal, então hoje eu quero mostrar pra vocês uma ferramenta muito bacana que foi disponibilizada aqui pelo Google, onde você pode criar imagens usando Inteligência Artificial sem ter que pagar nada por isso. Então é só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e aí vocês vão encontrar essa ferramenta aqui, o Image Effects. Pra usar é tudo muito simples, basta clicar aqui em iniciar. Olha só, você vai cair aqui nessa página e aí o processo pra criação da sua imagem é bastante simples. Basta você digitar o seu prompt em inglês aqui na lateral. Se você quiser, você pode entrar na lista de espera do Imagem 3, né? Esse sistema que tá sendo utilizado aqui pelo Google é o Imagem 2, que é menos avançado. Mas se você quiser, é só clicar aqui nesse botão, colocar o seu e-mail do Google e quando essa ferramenta estiver disponibilizada, eles vão liberar pra vocês. Certo? Então eu vou começar aqui com um prompt bem simples. Olha só, eu pedi aqui pra Inteligência Artificial criar pra mim uma briga de comidas num restaurante. E vejam só como é que ficou a qualidade dessas imagens. Olha só, vou selecionar essa daqui. Então essa daqui é a imagem número 1. Essa daqui é a imagem número 2. Tá bem estranha. E essa daqui é a imagem número 3. Então viram só? Um comando aqui totalmente aleatório. E a Inteligência Artificial trouxe pra mim esse resultado aqui. Vamos tentar outro agora um pouquinho mais normal. Olha só, basicamente eu tô pedindo aqui pra Inteligência Artificial criar pra mim a fotografia de um mosquito congelado numa lente macro de 35mm. Vamos ver como é que vai ficar. Olha só, ficou muito bacana, né? Então eu tenho aqui um mosquito congelado numa lente macro de 35mm. Então viram só? A ferramenta, ela é bastante poderosa, né? Basta você digitar o prompt que você quer. Não precisa ser um prompt muito elaborado. Podem ser apenas palavras simples, em inglês, obviamente. E automaticamente essa Inteligência Artificial vai criar a imagem pra você. Outra função muito bacana dessa ferramenta é que se você clicar aqui em editar imagem. Olha só que legal. Você pode aumentar ou diminuir aqui o tamanho do pincel. Eu vou deixar mais fininho. Vou pintar essa parte aqui. E aí aqui nesse campo, ele pede pra que você descreva a mudança que você quer aplicar nessa máscara que você criou. Eu vou simplesmente pedir pra apagar. E vou clicar em gerar edições. E olha só que legal, ele conseguiu aqui apagar aquela parte que eu selecionei. Se você gostar do resultado, basta clicar aqui na flechinha. E pronto. Fazer o download desse arquivo em JPG diretamente aí pro seu computador. Agora eu vou testar esse último prompt aqui, só pra gente ver realmente qual é a qualidade que essa Inteligência Artificial aqui entrega. Então eu tô pedindo aqui pra criar um coral de recifes. Vou clicar aqui pra criar. E o mais legal dessa ferramenta aqui é que ela é muito rápida. Então em menos de 30 segundos, você tem aqui 4 exemplos de imagens que você pode utilizar da forma que você quiser. E pronto. Ele já terminou aqui as imagens do meu coral. Olha só. Imagem número 1. Imagem número 2. Número 3. E número 4. Então viram só que interessante? É claro que hoje a gente já tem no mercado ferramentas muito mais avançadas. Como o Leonardo AI e o Midi Journey, que usa a Inteligência Artificial pra criar imagens muito realistas. Mas o bacana dessa ferramenta do Google é que, mesmo não sendo a mais avançada, capaz de gerar as imagens mais perfeitas da internet, você pode utilizar de forma gratuita e sem limite, né? Então você pode fazer testes, pode usar sua criatividade, pode pedir o que você quiser, que a Inteligência Artificial vai tentar trazer uma imagem aqui, pelo menos decente, pra você poder utilizar. Por enquanto, você só consegue nesse formato quadradinho aqui. Não dá pra fazer maior, né? Mas aí você pode utilizar outros programas aí, caso você queira expandir essa imagem. Então, esse é mais um vídeo só pra vocês terem ideia do que tá rolando aí dentro do Google. Por enquanto, eles estão utilizando aqui o Imagem 2, que é um modelo de inteligência artificial menos avançado. Mas você pode aqui se inscrever numa lista de espera e aguardar o lançamento do Imagem 3, que com certeza vai ser muito melhor e comparável aí com outras ferramentas, como o Midi Journey, o Leonardo AI e assim por diante. Então testem aí e depois voltem aqui nos comentários só pra dizer pra mim o que vocês acharam do ImageFX. E aí, gostaram dessa ferramenta? O que vocês acharam da qualidade das imagens? Contem pra mim aqui embaixo nos comentários, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os colegas. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, porque se eu souber, eu respondo rapidinho, combinado? Então aproveita esse tempinho agora pra escolher assistir um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela, porque com certeza eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!